Eu perdi Eu perdi você passar por esse vale Eu perdi que o inimigo tocasse em seus Eu perdi que as chagas tomassem seu corpo Eu perdi que o inimigo tocasse em seus bens Foi assim que aconteceu na vida de Jó Tinha tudo o que queria do bom e melhor Mas perdeu tudo o que tinha e mesmo assim não morou Simplesmente adorou E é assim que acontece também em sua vida É fácil adorar quando tudo vai bem Quero ver tu adorar na posição de Jó Sem amigos, sem seus filhos e sem os seus bens Eu quero te ver adorar quando tudo vai bem Mas quero te ver adorar se tudo der errado Quando parecer que as forças já se acabaram Me adora que eu mudo esse cenário Então me adora Vai adorando que eu entro nessa prova Que eu entrei sendo e mudo toda a sua história Que eu chego e trago vida ao sonho que morreu e realizo Dê minha glória Então me adora que eu trabalhe enquanto você me dá glória Que eu me levante e rasta o céu na mesma hora Pra eu saber tem que adorar Pra minha mão se movimentar em seu favor Quero te ver adorar quando tudo vai bem Quero te ver adorar quando tudo vai bem Então me adora Então me adora Que eu entrei sendo e mudo toda a sua história Que eu chego e trago vida ao sonho que morreu e realizo pra minha glória Então me adora Que eu trabalhe enquanto você me dá glória Que eu me levante e rasta o céu na mesma hora Pra eu saber tem que adorar Pra minha mão se movimentar em seu favor Diga que eu sou grande Diga que eu sou forte Diga que eu sou santo Maior que a morte Eu sou o tremendo rei do universo Diga que eu sou único Digno de adoração General de guerra E por excelência E Deus de estratégia Deus de providência Cavaleiro santo Emmanuel Raiz de Davi O guarda de Israel Então me adora Vai adorando que eu entro nessa prova Que eu entrei sendo e mudo toda a sua história Eu chego e trago vida ao sonho que morreu e realizo pra minha glória Então me adora 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 Pra receber tem que adorar Pra minha mão se movimentar em seu favor Diga que eu sou grande Diga que eu sou forte Diga que eu sou forte Diga que eu sou forte Maior que a morte Eu sou tremendo Rei do universo Diga que eu sou único Digno de adoração General de guerra E por excelência Deus de estratégias Deus de providência O cavaleiro santo O Emmanuel Raiz de Davi O guarda de raiz O guarda de raiz O guarda de raiz O guarda de raiz